Estou esperando para ver essa maravilha aqui, fazendo até o maracujá, mas tem umas amarelições. Essa entrou na frente, nosso primeiro caixinho de banana, aqui já colhemos vários quilos de tomate, pimentão, abacate, vários pimentões, maracujá, granel, muito maracujá do Grandin, acerola, aqui a gente colha um pouquinho de cada coisa, só vitória nesse local, Jesus é lindo, que bonitinho, caixinho de banana, gente, olha que coisa fofa, gente, olha lá, nosso caixinho de banana, com bananinha madura, gente, o seu João vai cortar o caixa agora, está começando a madurar, vai, corta, deixa eu pegar uma base aqui, corta, amor, senão vai gravar muito tempo, vai pesar a câmera, ó, meu Deus, a pinquinha de banana madurinha, coisa mais linda, meu pai, olha, vai, corta ele, desce elezinho, vai, isso aí é, o caixa de banana é levinho, levinho não é fácil, cuidado com a camisa, esse troço, hein, se esse troço cair na tua camisa já era, vai, tira, corta lá o outro ladinho, ih, Jesus, vai, amado, falei pra você, e aí e aí e aí